Senhor Presidente, senhores vereadores, imprensa, escrita falada, amigos internautas e munícipes de Nova Vitória, um boa noite. Então, a questão até que o vereador Rádico citou ali que participamos da reunião, juntamente com os presidentes da Associação de Moradores, hoje, inclusive, já marquei a agenda com o presidente do bairro São Gabriel, o qual foi recebido pelo prefeito Pedro Ivo, e também deixar aqui a todos os presidentes de bairros e representantes que procurem o seu vereador e façam um agendamento de uma reunião, pode ser com o prefeito, também pode ser com o chefe de gabinete, o Inhoato, que estão lá para discutir e resolver. Mas hoje eu nem ia falar, mas eu quero falar a questão da Praça Expedicionários, a qual até, inclusive, a minha oficina é perto ali, e o pessoal realmente me cobra. Sempre estavam colocando compensados, pedindo reforma na praça e outras coisas, e quando vai acontecer a revitalização, não somente da Praça Expedicionários, mas essa praça aqui da frente da Câmara, a Praça Coronel Amazonas de Avisconde de Nácar, daí eles se reuniram e eu quero apoiá-los, eles, nessa questão da pista de biciclose. Não é uma questão de destruição da praça, vamos deixar bem claro aqui, que, inclusive, o rapaz falou que iam pegar um trator e iam derrubar todas as árvores, eu falei para ele, não, não é isso, rapaz, vai ter parquinho para as crianças, vai ter tudo. A questão que a população do bairro São Bernardo está cobrando é a questão da pista de biciclose para que não saia dali. O próprio vereador Daniel, que deve ter acompanhado a reunião, e o próprio prefeito Pedro Ivo já deu a palavra que não vai acontecer. Quero parabenizar o prefeito Pedro Ivo pela sensibilidade e quero parabenizar também os moradores do bairro São Bernardo, que antes que acontecesse a obra, se uniram e fizeram acontecer. Hoje, no Brasil, se cobra muito a questão da Copa do Mundo. Quando foi votada a Copa do Mundo, todo mundo aceitou, e hoje ninguém mais quer a Copa do Mundo. Então, se o povo tivesse se unido e cobrado antes, nós teríamos outras coisas acontecidas. Seria isso, senhor presidente.